Saúde! Veja como o uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode prejudicar a sua visão. E veja também! Estudantes da UFOP se preparam para mais um trote solidário. Hoje é dia de você conferir as atrações para o fim de semana na nossa Agenda Cultural. E o Plano Aberto traz ainda uma reportagem especial em comemoração aos 5 anos da TV UFOP. Olá! O Plano Aberto de hoje começa com um alerta. Se você é daqueles que passa o tempo todo conectado aos aparelhos digitais e costuma inclusive dar aquela olhadinha no celular no escuro, cuidado! Essa prática causa o surgimento de doenças nos olhos que podem até trazer perdas na visão. A nossa equipe conversou com um especialista no assunto e traz mais detalhes. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftomologia, a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo são as doenças mais comuns entre jovens e adultos. Elas podem ser causadas, entre outras situações, pelo uso excessivo de smartphones e tablets. Quem vai falar mais sobre este assunto é o médico oftalmologista Emerson Alvim de Lima. Por que o uso excessivo destes aparelhos pode causar problemas na visão? Bom, não é só o uso excessivo destes aparelhos. Tudo em excesso na vida causa algum problema. O uso excessivo do smartphone, do tablet, inclui o computador, podem causar alguns problemas visuais. Podem levar algumas doenças, que nós podemos falar delas, e às vezes causam problemas passageiros, que melhora sozinho, e a gente não considera isso como uma doença. No caso do adulto, como ele percebe qualquer problema de visão diante desses excessos? Bom, o excesso do smartphone, do tablet, do computador, o adulto vai sentir um olho cansado, uma irritação ocular, um peso nos olhos, ardor, coceira, e isso pode ser evitado dando uma pausa, depois de uns 20 minutos utilizando o aparelho, dando uma pausa, ou usando algum tratamento, algum medicamento que o médico vai poder ofertar. Esses sintomas, eles são específicos de alguma doença? Como nós dissemos aqui, a miopia, o astigmatismo, hipermetropia? Bom, o smartphone, ele causa... A única coisa que a gente sabe, que o smartphone, o telefone, o tablet, o computador, eles causam, que a gente está preocupado é com crianças. Então, o único trabalho científico que saiu até o momento é mostrando crianças, se eu não me engano, de 8 aos 14 anos de idade, que foram acompanhadas, e elas estão desenvolvendo miopia com o uso excessivo desses aparelhos. Essas crianças, elas ficam protegidas dessa miopia, elas desenvolvem menos essa miopia quando elas praticam atividades ao ar livre. Então, isso é muito importante. Não precisa deixar de usar o tablet, o smartphone, o computador, não. Isso faz parte da nossa vida a partir de algum tempo, né? Em caso de qualquer um desses problemas, procure o serviço médico. Em Ouro Preto, os usuários da rede pública devem procurar a unidade de saúde do seu bairro. Será realizado no próximo domingo mais uma edição do Trote Solidário. A ação é organizada pela Associação das Repúblicas Reunidas de Ouro Preto. Há sete anos, os estudantes saem pelos bairros da cidade recolhendo roupas, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e outros donativos que, esse ano, serão entregues ao Lar São Vicente de Paula, a Casa Lar, a APAI, ao Lírios do Campo e também às paróquias e à Secretaria de Habitação da Prefeitura de Ouro Preto. A campanha vai começar às nove da manhã e toda a comunidade pode participar. Para saber os bairros por onde o mutirão vai passar, é só acessar a página da TV UFOP no Facebook. O fim de semana está chegando e nós separamos algumas opções culturais. É só escolher! Nesta sexta-feira, às oito e meia da noite, o Grêmio Literário Tristão de Ataíde apresenta a peça de Malas às Artes da Companhia Circunstância de Teatro. Com direção de Rodrigo Roblenho, o espetáculo de palhaços promete muitas risadas com as brincadeiras e atrapalhadas do justiceiro Pedro Malas Artes. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do GLTA com uma hora de antecedência. No sábado, a Universidade Federal de Ouro Preto apresenta no Centro de Convenções a peça Perséfone. A tragédia fala sobre o mito de Perséfone, que retrata a dúvida da deusa de voltar à superfície e viver com sua mãe ou se tornar a rainha do submundo ao lado de Hades. O espetáculo está marcado para começar às oito da noite e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do Centro de Convenções com uma hora de antecedência. A Sociedade Musical São Sebastião se apresenta neste domingo na Praça Gomes Freire, em Mariana, a partir das onze da manhã. O concerto faz parte do projeto Música com Classe, que é gratuito e aberto a toda a comunidade. No dia 15 de outubro de 2011, ia ao ar pela primeira vez em canal aberto a TV UFOP. Após quatro anos de testes e experimentações com programas que eram produzidos para a internet, o então Centro de Produção e Pesquisa Audiovisual deu origem à TV, que ampliou o diálogo entre a Universidade Federal de Ouro Preto e a comunidade local. A concessão do canal foi dada à Fundação Educativa de Ouro Preto, que apoia projetos da Universidade. Em novembro de 2010, a parceria com o Canal Futura veio consolidar ainda mais o nosso compromisso de levar ao público, diariamente, uma programação guiada pela educação. E para comemorar os cinco anos no ar, preparamos uma reportagem especial que vai mostrar um pouco do trabalho que nós fazemos aqui, pensando em você que está aí, do outro lado da tela. A Alcídia, moradora do bairro Santa Cruz, em Ouro Preto, é fã número um da TV UFOP e não perde por nada as notícias do Plano Aberto. Há três anos, na curiosidade, trocando de canal, e eu estava assistindo a TV Futura, e de repente cortaram, entraram o canal diferente, né? Aí eu vi lá o UFOP, e disse, uau, interessante. E aí fui assistindo, fui gostando. O Plano Aberto para mim podia virar a noite inteira, o dia inteiro, e que eu assistiria ali tranquilamente. E pensar que tudo começou lá atrás, em 2005, com o Centro de Produção e Pesquisa Audiovisual. No início, a TV UFOP contribuía apenas com a produção de vídeos e reportagens de divulgação dos trabalhos de professores e estudantes da universidade. Algumas das produções eram exibidas na TV Combi, que fazia o maior sucesso na porta do restaurante universitário no campus da UFOP, em Ouro Preto. Ao conseguir a transmissão em canal aberto, a TV não parou mais. Continua atendendo as demandas da universidade e fortalece a relação com a comunidade local. Para a universidade, a TV UFOP é super importante porque faz um processo de difusão, tanto da ciência, quanto da tecnologia, quanto dos diversos projetos que professores, técnicos e alunos desenvolvem nos diversos campos da UFOP. Agora, para a comunidade, eu acho que a importância é ainda maior, porque ela interage, ela promove uma série de discussões, de debates, e a TV propicia exatamente esse diálogo de conhecimento, de troca e de possibilidade, sim, de um tipo de mudança social. A FEOP, originalmente criada como a fundação do Cartilho de Rádio e Televisão Ouro Preto, ela foi criada exatamente para dar substância e existência da TV UFOP. Desde então, a relação tem amadurecido muito, a FEOP consolidando o apoio financeiro e administrativo ao projeto, enquanto a condução conceitual através da UFOP. É uma parceria que tem dado muitos resultados. A TV UFOP conta com a programação diária de 70 minutos de produções próprias e retransmite o Canal Futura nos outros espaços. Atualmente, são nove programas levados ao ar ao longo da semana e mais de 20 que são produzidos de acordo com temporadas. Além do telejornal Plano Aberto, há programas de música, filosofia, patrimônio e até infantil. O Pé da Letra foi o primeiro programa voltado à criançada criado pela TV UFOP. O jornalismo da TV UFOP é um jornalismo público-educativo. Então, as nossas reportagens, elas são pensadas de forma a se aprofundar no assunto. Então, muito mais do que dar aquele assunto, do que dar aquele fato, do que falar sobre aquilo, é a forma como nós vamos falar sobre aquilo. O Núcleo de Criação, ele é o responsável por programas e parcerias com o educativo, que levam também informação, assim como o Núcleo de Jornalismo, ele tem uma consciência de informação para levar para a população, seja dentro da universidade, seja fora da universidade, mas a gente trabalha com uma criação e uma experimentação de linguagens. Esse, acho que foi o embrião da TV, essa experimentação, e chegou ao Núcleo de Criação, que é hoje. E para que a nossa programação chegue aí na sua casa, uma equipe formada por 15 profissionais trabalha diariamente no conteúdo produzido aqui. São jornalistas, historiadores, artistas, publicitários, videografistas, editores de áudio e vídeo, cinegrafistas. A diversidade na formação da equipe é uma marca da TV UFOP que se fortalece com o apoio de estudantes de diversos cursos da universidade. É importante porque, antes do estudante formar, já ter o seu diploma de graduação, ele já tem essa experiência, ele passa por uma experiência muito boa, porque aqui ele tem que produzir, e não é pouco, não é muito. Eu acho que isso é a maior importância. A TV UFOP é uma escola. Ela me ensinou a ouvir mais, a aprender, compreender mais o que as pessoas passam. A universidade te ensina, mas é apenas a teoria. Aqui, a gente aprende a colocar a mão na massa, a gente aprende a conversar, a gente aprende a entrevistar, a gente aprende a entender e tirar aquela essência que a universidade apenas ensina. Da produção de vídeos experimentais para a realização de um sonho. Hoje, a TV UFOP é reconhecida em cada canto da cidade, em cada espaço da universidade. E o que esperar para os próximos anos? A Alcídia sabe. Eu acho que o trabalho de vocês é bacana, eu tenho fé que vai crescer cada vez mais. Meus parabéns, que vocês continuem assim, que vocês saiam, vai mais para as ruas, não tenha vergonha, grite. Eu acho que para mim está ótimo e espero que vocês fiquem aí, sei lá, 50, 100 anos. Está muito bom. E aí a gente vai ficar, né, dona Alcídia? As produções da TV UFOP também podem ser acompanhadas pela internet. Basta acessar os canais youtube.com.br e youtube.com.br E você pode seguir a página da TV UFOP no Facebook. É só acessar facebook.com.br E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?